Me dá aqui a Larissa Dourado, ela está lá em Aruanã, só aqui Larissa, a previsão aqui da umidade relativa do ar está em torno de 20%, sendo que o mínimo recomendado seria o que? 50, 60%. Aí em Aruanã, como é que está a temperatura aí? Olha, até a última hora que eu olhei, o Aluari estava a 34 graus, isso ali por volta de meio de 40. Eu acho que agora refrescou um pouquinho, por mais que está quente, certo? E a umidade do ar fica um pouco melhor, porque a gente está aqui, sendo banhado inclusive pelo Rio Araguaia. Vou mostrar aqui, vou pedir para o Carlão mostrar para a gente aqui, estou aqui aproveitando um pouquinho o fresquinho aqui nas pernas, para poder dar uma arejada nesse calor aqui do Araguaia. E vou conversar inclusive com o Marcelo, que é o presidente aqui da Associação dos Barqueiros, porque aqui nesse ponto de embarque e desembarque das pessoas que vão para as praias do Araguaia, aqui na região de Aruanã, está muito movimentado, né? E o Marcelo estava me contando aqui que é muita gente, né? Quantas viagens em média aí nessa temporada são esperadas? Marcelo, boa tarde para você. Boa tarde. Então, no fluxo da temporada, geralmente a semana mais corrida é a semana que o pessoal da caminhada ecológica vem, e aí a associação aí tem em média de 10 mil viagens durante o dia da caminhada, da chegada. Agora nesse período dos turistas ali, tem uma média de quantas pessoas vocês transportam? Tem, tem sim, é... Fora do fluxo aí, em média aí de 200 pessoas, 300 pessoas por dia. E durante o fluxo? No fluxo aí é mais, em média de 8 mil a 10 mil pessoas. Estou vendo aqui o Carlos Martins que está mostrando para a gente ao vivo aqui as embarcações. Vocês contam com quantas embarcações, quantos barqueiros aqui para conseguir atender esse público que é muito grande, né? Porque toda hora chega turista aqui na cidade. Sim, hoje a gente está aí em média de 52 embarcações, né? Transporta aí 5 pessoas e mais bagagem de mão. E lembrando que vocês não fazem só o transporte para as praias, né? Também tem a pesca esportiva também, que essa época também é bem grande a procura, né? Também, é a modalidade que sustenta o turismo nosso de Aruanã, né? O ano todo. Tá certo, Marcelo, muito obrigada pela sua entrevista. Então, Lolis, a gente está aqui mostrando, então, nessa parte aqui da Associação dos Barqueiros, né? Que tem aqui toda essa questão do embarque e desembarque das famílias. Agora está um pouco mais tranquilo, porque o senhor já fugiu tudo para as praias. Pedi para o Carlão mostrar lá na frente. Lá, ó, está lotadas as praias, praias do cavalo e outras mais adiante aqui. O pessoal está indo com tudo, né? Muita gente com sol, automotivo, outras com motos aquáticas. Inclusive, o trabalho do Corpo de Bombeiros também, a gente está acompanhando aqui. As equipes estão indo em direção a essas praias para dar apoio aos banhistas, alertar a respeito do cuidado, né? De andar, se divertir com proteção aqui nas águas do Rio Araguaia. Então, fica a dica para você. Pode vir aqui para o Araguaia, que está muito bom. Sol quente, água fresca. Vou falar para você, a água está uma delícia, viu? Depois aqui desse ao vivo, se o Tairani me liberar, eu já vou entrar aqui nessa água, viu? Para refrescar. Ô, Larissa, quanto é que custa, né? Por exemplo, você está no porto aí, de Aruanã. Quem quiser ir lá para a Praia do Cavalo, por exemplo. Quanto é que custa uma travessia numa embarcação dessa? Eu acho que ela não conseguiu me ouvir, mas daqui a pouco vamos atualizar essa informação aí, tá? A Larissa, que está lá em Aruanã, daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes para você sobre essa temporada. Lembrando que sábado, você que está em casa, a partir de uma hora da tarde, você vai acompanhar tudo que está rolando, que estiver rolando lá no Araguaia. Você que estiver lá em Aruanã, na região, vai lá curtir com a gente, na Arena Record ali, no espaço onde você vai poder curtir com a gente bastante lá. Combinado?